Eu te julgava o seu dono de mariposa, mas nada. Ela nos conta que o dia do dia do dia mais feliz de sua vida para indolando seu joivo, um pequeno caminhoneiro conhecido a pequeno empacado de Finacema do Norte. Fugiu, desapareceu, escafeu Deus. Olha, indolando, volte. Onde quer que você se encontre, volte para o seio de sua amada. Ela espera ver aquele caminho voltando, de faróis baixos, de faróis só de duro. Agora uma atenção. Canta pra mim, eu não quero ver vocês tristes assim, galera. É isso aí, hein? É um perigo. O paraíso não pode te buscar. O paraíso não fique por lá. O paraíso não fique por lá. O paraíso não fique por lá. Rapaziada, top aqui, hein? Vai, vai. Vou ter que filmar, velho. Oi, moleque! Esse vai para o YouTube! E aí, rapaziada, isso aqui que é vida, ó. Curtindo com os amigos. Musiquinha, porçãozinha. Top demais! Ele é melhor. É com esse? Esse aqui solta mais som. Esse aí solta som, mas eu pus isso pra ele que eu toco na igreja. E se eu tô crescendo, é melhor? Vai! Como um anjo, você apareceu na minha vida. Como um anjo, repleto de ternura e de um paixão. Uou, 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 anjo. Enquanto sim são doce aventuras. Uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Vida, amor e carícia Descendo a solidão Só você Pra me fazer feliz Vai, vai, vai Anjo Não quero abrir Meu sonho É meu sonho Não sei Não sei Qual que é o seu sagrado? Dictor Top demais, rapaziada Vamos ver se você sabe o rap então Top demais, rapaziada Deixa o like aí Tá bonito Nossa, que é linda É meu sonho Que isso, galera Cadê o rapo? Cadê o rapo? Quero ver ele cantar Cata o rio, cata o rio Sim Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Mas não pra dizer Eu não acredito mais em você Minhas calças Minhas calças e minhas Um casaco de general Cheio Minhas calças e minhas calças É meu sonho Minhas calças e minhas calças 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 Se meu joelho não adoecer mais Isso é mil homenagem, hein? Ligamento cruzado e menino das duas pés O bicho anda 115 quilos e anda, hein? Que me traga fé Que me traga fé Se por algum silêncio eu observar E só observar A isquio anzol A isquio anzol A isquio anzol A isquio anzol Ainda assim Estarei pronto Pra comemorar A isquio me torna Menos faminto E curioso Curioso O mar escuro é Que dará o medo Lado a lado Com os corais Mais Coloridos Valeu a pena Valeu a pena E sou pescador de ilusões E sou pescador de ilusões Valeu a pena Muito bom, hein, Gu? Tentando acompanhar o horário É isso aí Valeu, Gu Até amanhã E a gente combina Lá no grupo Beleza Beleza Tá, beleza Fechei Então Se a sorte lhe sorriu O que não sorriu de volta Você nunca Aconteceu, viu? Não Aqui vai chegar lá Manda mensagem Para os ministros também Manda mensagem para alguém Por ali estão o canal Aqui está o dia Ligia Eu não posso te ajudar Esse caminho não há outro E você passa Eu queria insistir Mas o caminho só existe Quando você passa Valeu a pena Valeu a pena E, e, e Seu pescador de ilusões Piscador de ilusões Valeu a pena E, e Valeu a pena E, e, e Seu pescador de ilusões Se eu voltar Vamos trocar Ai, rapaziada Se vocês gostaram do videozão Foi mais uma Uma cantoria, né? Irmão, esse dia Vai ficar gravado No meu coração Na minha mente Sem preço pra isso É isso aí, rapaziada Deixa o like aí Tamo junto